Tá piscando, irmão! Peraí que eu vou ver. Tá! Então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das corridas por aplicativo. Você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem de Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. O canal tá meio parado aí, né, pessoal? Vocês podem ver que eu tô postando pouca coisa. Mas agora a gente vai intensificar as postagens, né? Vamos ver se a gente consegue aí fazer pelo menos um dia sim, um dia não. Porque a gente tá numa correria danada aí, trabalhando direto. Graças a Deus, temos muito serviço aí. E eu tô fazendo esse vídeo aqui. Tamo aqui com o aplicativo ligado. Tá aqui o aplicativo da 9.9 tá ligado. Tá dando dinâmico lá no centro, como vocês podem ver aí. Mas eu estou aqui na zona sul, né? Então, vamos deixar ele ligado aqui. Eu tô aqui, ó, pertinho do aeroporto. Tô numa posição ruim aqui. Tô praticamente no final do bairro. Aqui pro lado esquerdo aqui, só Alcoa. Então, pro lado de cá não chama. Daqui a pouco eu vou me reposicionar. Só tô gravando esse vídeo aqui. Pra gente deixar bem claro aí que eu quero agradecer aos 13 mil... Mais de 13 mil inscritos. Já tamo aí com 13 mil e 100 inscritos no canal. Meu muito obrigado, tá? O canal agora em 2020 vai ser repaginado. Nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Focando o transporte por aplicativo, né? A gente vai vir com novidades aí na cidade de Poço de Caldas. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou ligar a câmera aqui. Porque eu vou me reposicionar pra ver se a gente consegue pegar algum chamado aqui pela 9.9. Infelizmente pela Uber tá complicado. A Uber, infelizmente aqui em Poço de Caldas, tá totalmente sem condições de trabalhar, né? Por conta da taxa. Eles estão descontando aí algo em torno de... De... 30 a 40%. Então tá sem chance. Eu vou me reposicionar. Vocês podem ver no mapa aí. Eu tô aqui no Jardim Kennedy. Vou me reposicionar. Porque aqui não vai ter chamado. Vamos mais pro meio do bairro aqui. Porque por aqui não vai ter chamado. Agora o problema da 99... É que... Eles estão descontando só 5%. Não é problema. Isso daí é uma vantagem, né? Mas o problema da 99 é que... Às vezes você tá no bairro... Eles chamam em outro bairro. Totalmente diferente. Totalmente distante. Então... É meio complicado essa situação aí, viu? Porque... Você às vezes tá próximo de uma pessoa que tá precisando do carro. E ele chama 4, 5, 3 quilômetros de distância. É muita coisa. Mas... Né? Vamos que vamos. Às vezes aparece uma corridinha mais próxima. E aí a gente aceita, né? Aí vamos entrando pra dentro do bairro aqui. Lembrando, é o Jardim Kennedy 2. É um bairro aqui da Zona Sul. De posse de caudas. De posse de caudas. E até agora nada. Eu... Às vezes eu ligo a Uber pra fazer um retorno. Quando pela 99 não tem chamado, eu ligo a Uber pra fazer um retorno. Porque todos sabem que o segredo do motorista de aplicativo é pegar uma ida e uma volta, né? Você nunca pode descer batendo lata. Você sempre tem que pegar uma ida e uma volta. Vamos aguardar por aqui pra ver se tem algum chamado. Se não tiver, vamos... Vamos abrir também aí a... A... A Uber. E vamos ver o que que dá. Acho que já tá bom por aqui. Vamos ligar a Uber também. E o que aparecer primeiro aí a gente pega. Certo? Falei que era pra gente... Nós estamos esperando a chamada 99. Parei do lado de uma casa com o número de 99. Vamos lá. Vamos ligar a Uber também pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Porque até agora pela 99 nada. E lá em Poços, lá no centro, tá chamando dinâmico. Tá no dinâmico. Aí. Vamos abrir o aplicativo da Uber. Lembrando que aqui em Poços de Caldas, por enquanto, tem dois aplicativos. É a Uber 99. E... Tamo aí aguardando aí pra sair o 20 buscar. Tá demorando, né? Tá demorando. Mas em breve... Vamos ter aí o 20 buscar também. O aplicativo aí meu, do Rodrigo. E vamos que vamos. Tá demorando, hein, tio? Pra abrir a Uber. E... Aí acabou chamando aqui pelo... Pela 99 mesmo. A Uber, não sei o que aconteceu. Travou, né? E nós vamos buscar o passageiro ali na... Vamos ver aqui o endereço. Ali na Coave, na rua Isaías de Souza. E ele vai pra Correia Neto, pro centro. Então conseguimos um retorno aí. E vamos lá buscar ele. Aqui nós estamos no Jardim Kennedy 2. E a Coave fica bem aqui próximo. Como tá marcando aqui no... No GPS aqui dá... São 3 quilômetros. 2,8 quilômetros de distância, né? Compensa aí buscar, porque é um retorno, né? Tá, como a gente fala, tá no liso aí. Tá sem dinâmico. E vamos embora. Vamos lá buscar o passageiro. O nome do passageiro é Flávio. Eu não vou gravar, né? Durante... Eu não vou gravar com a câmera interna. Durante o percurso. Mas vou deixar a GoPro ligada ali. No painel. E a gente vai... Depois vamos finalizar a corrida lá. Opa! Vou segurar. O bairro é meio deserto, mas... De vez em quando tem carro, né? E o certo ali é parado. Fazer uma parada obrigatória. Estamos seguindo aqui o GPS do... Da própria 99. O meu celular, ele é um celular meio rebelde. Ele não... Não suporta muitos aplicativos. Então eu uso o GPS do próprio... Do próprio 99, né? Porque... Se eu for ligar o... Usar o GPS, os outros GPS, acaba... Dando... Dando... Memória. Enche a memória e aí fica complicado. Liguei o ar-condicionado aqui. Pra quando chegar... Quando o cliente entrar, já tá... Já tá friozinho aqui. Aqui nós estamos passando pela avenida principal do Jardim Kennedy 1. É... Aqui é a zona sul de posse de caudas. Estamos indo lá no conjunto dos caros passageiros. Aqui ele tá mandando fazer o retorno pro lado direito. O GPS. Mas eu acredito... Que pro lado esquerdo é melhor. Então vamos para o lado esquerdo. Vamos pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é melhor porque é menos... É mais perto, na minha opinião, né? Eu tenho que fazer a volta lá embaixo... Pra depois vir pra cá. É aqui, ó. Aí a gente vira aqui... E faz o retorno ali na frente. O dia hoje tá ensolarado. É um dia que vai fazer calor. Pra gente que trabalha por aplicativo aí... É meio complicado. Que a gente tem que ligar o... O ar-condicionado, né? E... O carro acaba gastando mais. Porém... É necessário, né? Dar o conforto para... O passageiro. E pra gente também. Que ninguém aguenta trabalhar... O dia inteiro dentro de um carro... É... É... Com o clima muito quente. Já vamos pegar o retorno aqui... E entrar pra dentro do conjunto. Do bairro... Conjunto habitacional. Coab. Isso aqui é um outro trevo... Que tem aqui... Olha lá. Vamos fazer o retorno... Lá do outro lado. Aí... Aqui, ó. Já estamos próximos aí... A casa do Flávio. Esse ônibus aí na frente... É o ônibus da Circulare. É... A única empresa de poços de caudas. É um monopólio danado. Tinha muitos anos operando aqui na cidade. Espero que... Um dia essa mamata acaba... Acabe. Vamos lá. Vamos seguir no GPS. Nós estamos chegando aqui. Já vou tirar a câmera aqui interna. E vamos ficar só no... Só na câmera externa. Vamos ver o endereço aqui certinho. Número 295. Eu acho que é aqui, ó. Essa senhora aqui, ó. Ah, é aqui. Essa senhora aqui. Cheguei eu em um arco. Bom dia. Quer ajuda? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha o cachorrão. Olha o cachorrão. É o cachorrinho? É o cachorrinho. Não pode ver eu sair. Nú... Ai... Fazer a cirurgia da vista. Ah, sim. Já fiz uma... Só vou fazer a outra. Coloco. Mas só que a primeira doeu muito. Ah... Agora que sair um, não dói, né? Ah, se Deus quiser não vai doer não, né? Deus quer ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Podemos ir? Pode, Jesus. Então vamos lá. É... Rua Correia Neto 420, né? É no comecinho da Correia Neto. De frente com aquela assim lá, negócio de odontológico lá. Ah, sei. No quarteirão do São Michel ali, não? Você virando aquela pizza na roça... Ah... É... Passa do estacionamento, é do lápis. Ah, entendi. É onde que era aquela academia de... Ah, sei, sei, sei. Bio... Bio Realty. Bio Realty, isso mesmo. Ah, é verdade. Ali mesmo. Já me localizei. Música Então é isso aí pessoal. Dei um corte no vídeo aí, porque... É... Pra preservar aí a imagem do pessoal aí que... Que veio comigo aí, né? O seu Flávio. Tava com a mãe dele, que veio trazer a mãe aí. Tava com o seu Flávio e a mãe. Vieram aí pra fazer uma cirurgia no médico aqui na rua Correia Neto. Então deu uma preservada aí, né? No... Na identidade deles aí, né? E na imagem. E agora nós pegamos um outro chamado aqui do pessoal aí que a gente presta serviço aí todos os dias. Eu vou ter que retornar lá pro Jardim Kennedy. Quer dizer, eu peguei um retorno lá. Vim pro centro. Agora eu vou voltar pro Kennedy. Mas... Mais uma vez queria agradecer aí aos 13 mil e poucos inscritos aí. Muito obrigado. O canal tem crescido aí. Mesmo sem eu postar vídeo. Com os vídeos antigos, né? E a gente vai aí intensificando aí os vídeos aí. Se Deus quiser. Vamos ver se a gente volta aí as rotinas. Teve uma época que quando eu tava... É... Gravando. Inclusive esqueci o rádio ligado aí. Espero que não dê direitos autorais. É... Quando eu tava gravando... Eu... De moto gravava... Cheguei... Teve uma época que eu cheguei a gravar todos os dias, né? É... Eu gravava aí um dia. Aí eu... No dia seguinte, na parte da manhã, eu editava o vídeo. Subia o vídeo pro YouTube. E começava a gravar de novo, né? Peguei uma rotina aí... Bem pesada mesmo. Bem forte. É... Com vídeos diários. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente volta. Com vídeos diários aqui no aplicativo não vai dar. Porque como eu trabalho o dia todo, então a gente acaba... É... Não tendo tempo pra editar, né? E jogar o vídeo também sem editar é complicado. Meu amor, tá ligando. Então é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Vou atender a Michelle aqui. É nóis. Até o próximo vídeo. Oi, meu amor. Alô. Tchau. Tchau.